Olá pescadores, tudo bem? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Flexo neles! O galão está girando. Caraca, o tamanho dele. Caraca, o galão está girando. Caraca, o galão está girando. Caraca, o galão está girando. Flexo neles! Flexo neles! Comprar água? Liga boa, hein? Flexo neles, meu irmão! O zoião mata fogo, né? Na caída, você viu? Não jogou na caída, nem trabalhou. Primeiro arremesso, né? Primeiro arremesso. É mais... Flexo neles! Flexo neles! Roxinho de dez, olha! Tamanha da criança, olha! vamos para a água? Galão! Bora, que coisa linda! Ai meu filho! Já levanta ai, tira ai para pegar o do Léo, tira as varas, sai, para cá Léo. Apareceu ai? É a vara mais para a esquerda, é isso, não sabe. Parece, parece. Sargão também, fica mais a linha Léo. Encosta ali ó. Aí ó, doblei de Sargão. Sarga o saldo. Sargão é? Flexner! Vamos ai ó, segura um ai, solta o cedo. Vamos para a vila e vamos para o do Léo. Isso ai! Flexner! Vamos ver! É uma loucura! Legal! Legal! Ah, do jeito que está doido! De lado! Tá vendo que tem medida? Tremendo? Um pouco! Com certeza! Com certeza! Olha ele lá! É! Balão né? É! Galão! Isso é grande hein! Olha isso! A vara para a esquerda aqui! Para a esquerda! Olha! Olha! Arrestou hein! Arrestou! 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 Boa! Que grugalo! Esse é bruto cara! Esse é bruto! Só toma cuidado porque se não vai agar o Passaguaí vai cair na água, tá? Olha! Olha! Dia dos galão hein! Rapaz do céu! Boa vida! Olha! Olha! Ah! Eu sei que ele pula fora d'água mas que flecha! Traz pra cá! Traz pra cá! É o trabalho devagarzinho, por isso que ele pegou! Que lari! Que legal! 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 é louco em não sabia que tomava não ali eu falei é 10 quilos o balão ah foi para a vida mano não acredito ai ta filmado ai mano o importante é isso é cara é assim não levanta se não levantar não vai ai ta vendo flex neles flechinha oh flechinha que ta flechinha olha lugar de flech vamos pegar mais água bora filho vai lá old humano ai ae o o o você o o A CIDADE NO BRASIL